Hoje é um dia histórico, 60 anos depois que os Beatles estouraram no Brasil, eu estou aqui no Mané Garriga para assistir um show de Paul McCartney. Olha só, como é que está isso aqui, tudo lotado, arquipancadas lotadas. E eu estou aqui na cara do gol, na frente do palco, para assistir esse show monumental. Eu quero mandar um abraço ganhoso para os amigos que formaram comigo, pequenos, os Beatles de Foro Manel. Todos vocês, um beijo, estou representando todo mundo aqui com muita emoção o show de Paul McCartney. Um abraço!